Olha, Itajaí está com novidades na área cultural. Se você gosta de teatro ou ainda não tem aquele hábito de frequentar as plateias, tem oportunidade pra você e pra sua família. A Fundação Cultural contratou companhias de teatro aqui de Itajaí que se apresentam de graça até domingo. Veja só! Tudo já está preparado. Os últimos ajustes foram feitos. E as apresentações começaram. O Sena Itajaí Teatro daqui é uma retomada para quem vive da arte. Isso nos dá uma alegria, nos dá saúde, porque retomar significa também a gente se colocar num lugar poético e isso a gente sabe que também tem um lugar de cura pra gente. Vai nos devolvendo pra cidade, vai nos devolvendo para o público, o público vai se devolvendo pra gente. Até o domingo, sete companhias de teatro de Itajaí vão realizar nove espetáculos. Todos os regramentos de saúde serão estabelecidos e também seguidos para manter a segurança, como por exemplo, distanciamento social e a utilização do álcool em gel. Tudo pensando no bem daqueles que vão estar aqui nessas poltronas. Sempre está todo mundo com máscara, porque os espaços fechados, a máscara ainda é obrigatória. Aliás, aqui também fora. Mas com o álcool em gel todo o controle é feito na entrada, não tem isso. E 70% do público só, por enquanto. As apresentações ficaram distantes da plateia por mais de um ano. E agora o momento é de reviver a arte e o espetáculo. O teatro é a arte por excelência da interpretação. E cada espetáculo é único. E é no palco, e é ali naquela hora. No dia seguinte é o mesmo espetáculo, mas ele é diferente. A essência da arte, na verdade, de fazer na hora aqui. O convite está aberto. As poltronas aguardando a população. Vocês ficaram em casa dois anos. Aproveita para viver os nossos artistas, prestigiar a nossa produção teatral, fazer com que essas pessoas se sintam ressuscitadas. Eu penso que é um processo de ressuscitação mesmo, de voltar à vida, de respirar de novo. Das pessoas que estavam em casa trancadas, de saírem um pouco de casa. E virem assistir peças que vão fazer com que os grupos revigorem, que os grupos voltem à atividade e se preparem para fazer o ano que vem maravilhoso. Legal demais, é a retomada cultural aqui em Itajaí. Agora, vale lembrar que os ingressos para todas as peças são de graça. E nos locais fechados tem limitação de público. Quem quiser assistir a peça na Beira Rio, que vai ser domingo, não é preciso de ingresso. Agora, quem quiser assistir o espetáculo que vai ocorrer na Casa da Cultura, é só acessar www.simpla.com.br, barra, dentre, traço, traço, cena, traço, Itajaí, underline, underline, aí o número 1385238. Vai lá no Simpla, no site, que você já consegue encontrar e garantir. Vai lá no Simpla, no site, que você já consegue encontrar e garantir. Vai lá no Simpla, no site, que você já consegue encontrar. Vai lá no Simpla, no site, que você já consegue encontrar. Vai lá no Simpla, no site, que você já consegue encontrar.